Bom dia, este é o vídeo de uma apresentação curta do curso de análise funcional ligado ao programa de mestrado e ao programa de doutorado do Instituto de Matemática e Estatística da UFBA, Doutorado e Mestrado em Matemática. Este curso servirá, no ano de 2021, para seleção, para o ingresso no programa de doutorado, será uma das opções de seleção e, portanto, a avaliação deste curso será realizada por duas provas escritas, que os inscritos no curso deverão responder por escrito, digitalizar e enviar para mim, para eu avaliar. As provas serão realizadas em um período de tempo limitado e, caso haja necessidade, se houver dúvidas nas classificações, eu poderei realizar provas orais. O curso será online, essencialmente online, com contacto com vocês através de plataformas como o Google Meet, que eu poderei usar frequentemente. Uma vez que é um curso de verão, que será realizado essencialmente em dois meses e, normalmente, um semestre são quatro meses, então eu espero de vocês um ritmo de trabalho um pouco mais intenso. Vocês terão disponíveis PDFs, contendo toda a matéria do curso, com notas de aula, terão disponíveis também referências para livros de texto e todo este material será disponível numa página web do curso, que será muito fácil de consultar e também eu vou criar, para uma maior interatividade, eu vou criar um canal no Telegram e um grupo de discussão associado ao canal do Telegram. O sistema Telegram é muito bom, muito seguro, muito confiável para esse tipo de coisas, muito melhor que o WhatsApp. Então, nesse canal, eu também disponibilizarei os textos do curso, ok? E link para a página do curso, etc. E no grupo de discussão associado ao canal do Telegram, vocês poderão conversar comigo. Marcarei toda a semana, um dia, um horário, para conversarmos sobre dúvidas, ok? Do curso, da matéria e do material que será disponibilizado, ok? Que vocês vão ter acesso, incluindo os vídeos, que é muito importante que vocês vão assistindo, tá? E vocês poderão consultar todas as informações do curso na página web dele, ok? E interagir comigo pelo Telegram. E também pelos... nos dias em que nós teremos conversas ao vivo, virtualmente. Certo? Desejo a todos um excelente curso.